Eu sei o que eu vou fazer. Primeiro eu vou dar uma amassada, uma desobstruída, arredar essa grama. Quando eu corto? Esquece de cortar, vamos só. Ih, eu já tenho a caída aqui, ó. Nossa, essa vai ser a saída d'água mais fácil que eu já fiz na vida. Rapaz, a caída tá logo ali, ó. Sabe por que que nós nunca fiz? Ou nós já fiz? Mas nunca fez, não. O que a gente passa, a gente olha o mato, né? E você vê o mato alto, você não imagina aqui. Ó, olha lá onde é que tá o aterro, essa água vai tudo ali, ó. Vou preparar o terreno. Ai, não, nem até a lama. A limpeza, aquela rampa, eu vou cortar ela até aqui dentro. O que que eu vou fazer? Vamos fazer a rampa? Fazer a rampa pra nós. Começar o corte. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. E aí, eu vou fazer a rampa pra nós. Nossa mãe do Céu! Clinei as rodas tudo e ainda vou ter que mexer na lâmina. Pegando muito material. Clique-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vou tirar o bloqueio e vamos ver se vai. Vou ter que fazer curva. E show de bola! Vou limpar essa lâmina, jogar essa lâmina lá embaixo. Guardar essa lâmina, jogar a lâmina lá embaixo. Rápido? Vai dar uma amassada feia atrás, hein? Vamos limpar essa terra do pé da rampa. Isso vai ser preciso passar mais uma vez? Acho que não. Olha o alinhamento, asco rapazes. Por isso que eu gosto da danada, né? Olha. Rapaz, eu jurava que o meu óleo dava pra não trabalhar o dia todo. Não dá não. Ah, eu tô enroscado aqui, tá? E ele que viu esse serviço aqui, já me deu mais um outro ali pra arrumar também, um defeito. Lá na frente tem outro. Esquece, né? Que hoje... Tu já não faz passe, não. Corrigir esses treinos. Só o primeiro corte. Vamos ver aqui a seda ainda também. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.